O que é isso? Aquele like fortalece mesmo Agradeço muito de vocês Deixa lá uma mensagem E eu respondo, beleza? É nóis Ah, e você vai escolher Verdade ou desafio? Não, vamos tirar pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Escolha o verdade ou desafio? Desafio Eu te desafio Abaixar as calças e se mostrar aí Pra menina Ah não, eu levo paulado então Dez pauladas Assim não, tem que ser tapa Tem que ser tapa, não pode ser bom Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Essa é a última, pode dar um soco? Não forte Dez Ah, minha mão Agora eu escolho pra você Você escolhe verdade ou desafio? Verdade É verdade que Você já cagou nas calças No No seu canal? Apareceu um vídeo lá? Ah mano, isso daí já aconteceu Uma de duas vezes, né? Isso daí eu não falei nada, não Senão, se não Ferra tudo Ah, então se ela erra paulado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ô pessoal Uma coisa Se você Gosta de vídeo grande Pequeno Nós estaremos Gravando vídeos mais Olha pra câmera Foco na câmera Mais Como é que fala? Vou mancar sua boca Mas Como é que fala? Mais comprido Deixa aí nos comentários Se vocês concordam É Velho Tenho Tenho vergonha de câmera Vai Você lá Vai Deixa eu gravar Você Vai Não deixe um like No comentário No vídeo Falou E eu queria que você Se inscrevesse no canal Do Guilherme dos Games Ô mano Tira esse boné Aí tá parecendo retardado Guilherme dos Games E deixe nos seus comentários Porque agora eu vou gravar vídeo De séries Emulador de DS Falou Parou Se inscreva lá No canal desse cara Se inscreva lá No canal Falou Tchau